Ainda na região nordeste, acidente com a morte de um técnico em enfermagem da cidade de Francisco Badaró. O estudante de uma escola de Araçuaí, prestes a formar, morreu em uma escapada de pista na LMG 676. Carlos Gabriel de Oliveira Matos perdeu o controle da direção e o carro que ele dirigia caiu em uma lagoa às margens da pista próxima a Francisco Badaró. Carlos e um amigo retornavam de uma festa na cidade de Genipapo de Minas, quando perdeu o controle da direção e o carro foi parar dentro da água. O amigo dele conseguiu sair sem ferimentos. O corpo foi retirado por moradores que ainda tentaram reanimar a vítima. Alunos do Instituto de Ensino Técnico Educacional Polivalente fizeram uma homenagem para o amigo que iria tirar fotos junto com a turma neste sábado, dia 9 de setembro. O corpo foi sepultado em Francisco Badaró. As causas do acidente serão investigadas. As causas do acidente serão investigadas.